Olá, eu sou Elisabeth Pedreschi e estou aqui para mostrar a moda da New Woman. Hoje nós vamos fazer um programa um tanto diferenciado. Nós pegamos algumas peças e vamos fazer um presente para você. Essas peças são peças atuais de agora, da primavera-verão, mas nós vamos cedê-las a você por um preço muito pequeno. Para que você incorpore no seu guarda-roupa uma peça com qualidade, beleza e um preço maravilhoso. Fiz alguns looks e vou mostrar para você. Por isso que eu digo para você, não perca os nossos desfiles aos domingos no programa Feminíssima que vai ao ar no canal 20 da NET. Se porventura você não conseguir vê-lo, vá ao YouTube Feminíssima New Woman e você poderá ver os nossos desfiles da Íntegras. Agora eu vou mostrar para você alguns looks para você ficar deslumbrada. Esse é o nosso primeiro look. Você imagina um vestido com uma manguinha, todo cortado a laser, você ter no seu guarda-roupa por R$ 99,90. Gostou, não é? Mas espera porque tem mais aí. Agora eu escolhi para você uma camisa de tricoline, toda com elastano, com uma bela calça jeans. Cada peça R$ 99,90. E tem mais, essa camisa tem outras cores. Então não necessariamente que você chegue aqui na segunda ou na terça, porque você vai ver esse programa no domingo. E tem exatamente essa peça do seu manequim. Mas seguramente nós vamos ter outras. Então são pontas que eu não tenho uma numeração completa. Mas olha que look maravilhoso por R$ 99,90. Tem mais. E agora, que tal esse vestido do teu guarda-roupa? Que você levanta pela manhã, bota, larga um escarpazinho, uma bela sandália e você está com um look maravilhoso por R$ 99,90. Sabe onde é que tem isso? Só da minha Roma. Olha essa malha transparente com essa manguinha. Exatamente para a estação de agora. Lembre-se também, em dezembro, às vezes à noite a gente precisa de uma manguinha assim. E a calça? R$ 99,90. Então todas as peças que eu mostrei para você até agora, todas elas estão custando nessa semana R$ 99,90. Vamos a outra. Este é um novo look. Uma saia de cor ecológico por R$ 99,90. E variedade de blusas de modal como essa que está aqui no seu vídeo por R$ 99,90. Este eu deixei para o último porque é o meu preferido. Olha o que é a graça desse vestido. Você pode usar com ou sem cinto por R$ 99,90. E tem mais. Eu tenho esse vestido do tamanho P ao tamanho GG. Então não tem problema se você é um pouquinho mais gordinha, se você é um pouquinho mais magrinha. Porque esse look por R$ 99,90 está tudo de bom. Não esquecendo que o nosso programa vai ao ar no domingo. E se com porventura você não conseguir vê-lo, você vai no YouTube, Feminíssima New Woman. E você vai ver todos esses looks maravilhosos por R$ 99,90. Agora eu te espero aqui. E se Deus quiser, na próxima semana vamos de novo estar no seu lar com esse programa. R$ 99,90 está tudo de bom. R$ 99,90 está tudo de bom. R$ 99,90 está tudo de bom.